Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Comunhão Espírita de Brasília, o nosso Episódios Diários, em que nos encontramos aqui ainda sem a nossa queridíssima amiga Flaviana, mas não perdemos a esperança de voltar a conectar os nossos horários e a gente conseguir fazer o programa juntos, juntas, né? Estamos aqui com o livro, continuamos, nas reflexões do nosso livro Convites da Vida, que é uma psicografia de Divaldo Franco pelo Espírito de Ana de Ângeles. Estamos no capítulo 26, uma lição bastante importante hoje, Convite à Gratidão, que é um comentário de Joana ao que está lá no Evangelho de Lucas, uma fala de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 28. Bem dizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. Por temperamento, te retraz em muitas circunstâncias, quando deverias e poderias exteriorizar os sentimentos que portas. Supões que todos marcham guindados à alegria, tão jubilosos se manifestam, que evitas traduzir os tesouros da boa palavra e da gentileza que se vão enferrujando por desuso nos cofres do teu coração. Recebes dádivas, fruis oportunidades, recolhes bênçãos, acumulas favores, arrolas benefícios, e somente uma formal expressão já desgastada de reconhecimento te escapa dos lábios. justificaste no pressuposto de que retribuíste com a necessária remuneração, nada mais podendo ou devendo fazer. Não há, porém, moeda que recompense uma noite de assistência carinhosa cabeceira do leito de um enfermo. É sempre pálido o pagamento material passado o sacrifício de quem se nos dedicou em forças e carinho. Mas o gesto de ternura, a palavra cálida, a atenção gentil, o sorriso de afeto espontâneo são valores gratidão que não nos cabe desconsiderar ou esquecer. Em muitos profissionais, deste ou daquele mistério, esfria-se a dedicação, substituída por uma cortesia estudada e sem vida, em consequência da ingratidão constante dos beneficiários das suas mãos e das suas atenções. Acostumaram-se a ver no cliente de tal ou qual procedência apenas um outro a mais e se desvincularam afetivamente por não receberem o calor humano do sentimento da gratidão. Gratidão, como amor, é também dever que não apenas aquece quem recebe, como reconforta quem oferece. A pétala de rosa, espalhando perfume, ignora a emoção e a alegria que propicia. Dou a tua expressão de reconhecimento, juntos que se tornaram frios e o teu amor aquecê-los-á. Batendo-se-lhes as portas da afetividade, por gratidão, elas se abrirão, para que a paz que ofereças reinem de redor deles e de ti mesmo, porquanto a regra é celsa, é bem dizer até aqueles que nos maldizem, orando por quantos nos insultam. Então, meus amigos, olha só essa lição convite à gratidão. Ela abarca, Joana, aqui, um aspecto importante da gratidão. Joana de Angeles tem um livro inteiro, A Psicologia da Gratidão, em que ela aborda diversos aspectos da gratidão, mas aqui só tem um viés que ela está explorando, que é a nossa gratidão, em especial, aqueles que conosco convivem ou nossos prestadores de serviços variados aí, que nós acabamos usufruindo dos seus serviços e que nós esquecemos, como ela diz aqui, esquecemos ou acabamos nos tornando pessoas, como ela diz aqui, mais frias ou vamos entrando em desuso, vai entrando em desuso no nosso hábito a questão do agradecimento. Então, meus amigos, olha só, como é bom quando alguém nos atende bem, não é? Quando alguém, nós vamos numa padaria, numa farmácia, em algum local e a pessoa, ela faz além da sua obrigação, atendendo com satisfação, atendendo com motivação, é muito bom isso. E muitas vezes a gente não agradece, achando, ah, eu estou pagando, a pessoa não faz mais do que a sua obrigação, ela está aqui mesmo para isso, mas não é assim, nós sabemos que não é assim. A gratidão, como diz Joana de Angeles aqui, é que nem o amor, quanto mais nós doamos, mais nós recebemos. E muitas vezes esses profissionais, por só receberem maus tratos dos seus clientes, até porque nós vivemos essa vida corrida, essa vida assustada, essa vida dos tempos atuais, muitas vezes eles também vão enrijecendo os seus sentimentos, porque fazem o seu trabalho bem feito e não recebem nem um tapa nas costas de agradecimento, nem um aperto de mão, nem um olhar mais terno de internecimento, um olhar mais amoroso para, em função de agradecermos a sua forma de atendimento, a sua forma de prestar aquele serviço. Então, tenhamos esse cuidado com o nosso próximo, como nós gostaríamos se fôssemos algum prestador de serviço, um enfermeiro, uma enfermeira, um atendente de uma loja, de um mercado, mesmo que essa pessoa, como Joana nos diz aqui, esteja de mau humor, seja mais fria, vamos transmitir com o coração cheio de alegria as bênçãos que nós gostaríamos que fossem transmitidas a nós se nós estivéssemos ali naquele serviço. Lembremos que, muitas das vezes, essas pessoas sofrem bastante e cansam muito até chegar ao seu ambiente de trabalho, então já chegam cansados porque atravessam um espaço grande até o seu trabalho, enfim. Diversas situações que nós podemos, com um sorriso, com um aperto de mão, com um sincero agradecimento, tornar o dia dessas pessoas melhores. E é isso, um convite e a gratidão a todos nós. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti